Fala pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje vou ensinar com vocês como criar uma conta na Xbox Live no Minecraft 15.2 Ok, vamos lá, primeiro a gente vai no Minecraft Entramos no Minecraft, a gente vai aqui na lista de amigos, vamos em adicionar amigos Vai carregar porque eu já tenho minha conta, caso vocês não tenham, vocês vão embaixo em criar a conta, ok? Caso vocês não conseguirem, eu vou estar deixando, deixando não, na verdade vocês vão na Play Store Vocês vão baixar a Xbox Live, ok? Essa Xbox Live aqui, ó Esse ícone, ok? Aí você cria sua conta, tudo, senha, ok? E para entrar pessoal, vocês abrem Minecraft e botam o que pedir Depois disso é só você convidar o seu amigo Ok pessoal, esse foi o vídeo Uma pessoa me mandou, né? Porque eu gosto muito dela Me mandou fazer esse vídeo que ela estava com dúvida Que é a Patricia Renner E deixe um like e se inscreva no meu canal pessoal Até o próximo vídeo